É verdade, é complicada essa questão da interpretação, né, professor Almir? Porque a gente vê que tem muitos alunos que se preparam com a gente, que estão ali estudando, alunos dedicados. Chega na hora da prova, simplesmente não entende a pergunta. Às vezes responde uma coisa ali na questão que está correta, que está no VADMECO, que tem previsão legal, mas que simplesmente não responde aquela pergunta e infelizmente não tem o que fazer, né? Isso, inclusive a gente tem aula sobre isso no curso, sobre como interpretar o texto. A gente pega, foca muito nisso, até nas mentorias, né, porque justamente é isso que acontece. O aluno ali, ele se perde. E aí tem um detalhe, né, a banca, ela é capciosa. A banca, ela coloca ali palavrinhas justamente para confundir o candidato. Então a forma que a questão foi escrita não foi feita para ficar fácil para o aluno. Muito pelo contrário, é justamente para dificultar. Então a banca coloca um monte de data que não é utilizada para a resposta, várias pessoas ali no enunciado que não ajudam em nada na resposta. Então várias informações, palavras difíceis, complexas. Então o aluno, ele tem que... Às vezes o aluno, ele pensa que a interpretação do texto na hora da prova é perca de tempo, mas não é. Na primeira fase, tudo bem que você tem 80 questões, são extensas. Então a sua leitura, ela acaba sendo mais rápida mesmo. Agora na segunda fase, não. Na segunda fase, você tem que ler 10 vezes, que seja, desenhar, fazer linha do tempo, fazer régua de calendário, uma régua, né, com as datas. Porque se você não consegue entender o que a pergunta está falando 100%, certamente você não vai conseguir achar a resposta.